O Botafogo enfrentou o Tigres fora de casa. Juninho mandou um chutaço da intermediária e foi feliz. 1 a 0. A força do chute e o quique da bola deixaram o Marcos Paulo sem chance. A bola de Vitor Simões também teve aquela quicadinha fatal. Aí já viu, né? Botafogo 2 a 0. E parece que o Vitor Simões homenageou o adversário. E o Tigres foi rápido para descontar. Leandro Chaves. E Gabriel fez um gol ao Vinegro que entrou sem a bola que cá. Até que enfim, 3 a 1. O veterano Sorato ainda descontou nos acréscimos. Mas a vitória foi mesmo do Botafogo. 3 a 2 sobre o Tigres.